Já me mandaram mensagem no Instagram várias vezes Ah, o que nós vamos fazer? Isso vai fazer aquele irmão, só não mexe com a minha família Entra no meu caminho Não no caminho da minha família, isso aí Minha mãe, minha mulher, minha filha Entra no meu caminho Quando quiser, toma aí, toma à disposição E a gente tá na rua justamente Atrás de vocês Atrás de vocês